Então, todos bem-vindos ao canal da Diarista. Hoje nós vamos acabar com formigas. Você tá tendo esse problema em casa? Estava, né? Porque agora você não vai ter mais esse problema. Formigas baratas vão desaparecer da sua casa. E olha só os ingredientes como são fáceis. Eu tenho aqui um copo. Peguei um copo transparente que é pra mostrar pra vocês tudo na íntegra com o que eu faço. Tenho aqui o removedor de esmaltes, né? Que nós vamos utilizar o removedor de esmaltes. E eu tenho também o sal. O sal que eu estou utilizando, ele tem essa corzinha porque é aquele sal rosa do Himalaia, tá? Então, ele tem uma corzinha mais, né? Proxado, pro rosado. Eu vou utilizar água morna, tá, gente? Não precisa ser quente, quente não. Basta ser água morna. Vou colocar o sal, vou mexer. É uma colher de sopa de sal a quantidade, tá bom? E vou colocar o removedor de esmalte. Uma colher de sopa também ou uma tampinha. Porque se você medir essa tampinha com a colher de sopa, vai dar exatamente a mesma coisa. Agora é só colocar no borrifador e até colocar, borrifar em cima das formigas. Você vai ver que elas vão desaparecer. É uma misturinha muito boa, que eu gosto muito e que eu faço sempre que tem muita formiga. Sempre que tem bastante formiga, eu faço. Tem outra misturinha que eu também faço e que eu preciso mostrar, compartilhar com vocês. Então, bora lá. Essa aqui é bem simples também. Essa aqui não precisa ser água morna, tá? Pode ser água fria. Eu tenho 150ml. Esse copo é de 150ml de água. E essa colher aqui é aquela colher de sopa, tá bom? Aquela colher maiorzinha de sopa mesmo. E nós vamos preparar a nossa receita. Já vai deixando um joinha nesse vídeo, se você curtiu, se você curte esse tipo de vídeo. Deixa um comentário me contando se você sofre aí com formigas em casa. Deixa um comentário. Vai me ajudar muito a saber quais são os próximos vídeos que eu vou trazer aqui pro canal. Bora lá. Mais uma vez, o sal vai entrando. Esse aqui não é o do malar, esse é normal, sal normal, mas pode usar qualquer sal. Metade de uma colher de sal. As formigas não gostam de sal, gente. Não gostam. Qualquer receitinha que vocês forem fazer, coloca sal. Que vai ajudar bastante, que vai aí expulsar elas da casa de vocês. E eu tenho aqui o álcool, que pode ser também qualquer uma. Eu vou até utilizar esse álcool em gel aqui pra mostrar pra vocês que pode ser qualquer álcool. São duas colheres ou uma colher bem generosa. Generosa. Como vocês viram, não foi tão cheia. Por isso que eu coloquei mais uma, tá bom? E agora é só mexer tudo. Colocar no borrifador e olha o tanto de formiga. Que dor de cabeça, né, gente? Esse tanto de formiga. Agora é borrifar em cima e esperar, aguardar. E vocês vão ver que vai desaparecer. Me conta qual das duas dicas que você mais gostou. Eu aguardo vocês aqui embaixo nos comentários, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.